Não faça ideias erradas de mim Só porque eu quero você tanto assim Eu gosto de você, mas não me esqueço De tudo quanto valho e mereço Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveita E não se faz senão aquilo que nobrece Depois se ele se vai, a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Depois se ele se vai, a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar E um verdadeiro amor não se aproveita E não se faz senão aquilo que nobrece Depois se ele se vai, a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Depois se ele se vai, a gente se vai, a gente aceita A gente se vai, a gente se vai, a gente se vai, a gente aceita